Como eu falo pra vocês, informação. Então, não vai tomar qualquer coisa, não vai sair por aí, só porque é natural, você vai sair tomando. E fora que às vezes vocês nem procuram, mas às vezes a coisa chega pra você, vai chegar uma vizinha, vai chegar uma conhecida, uma amiga da família, até alguém da família, às vezes até sua mãe. Pode ser que você ganhe também, ganhe a planta, ganhe a garrafada, ganhe a noni, ensina a bater com suco de uva, precisa tomar, veloz, babosa e por aí vai. E a lista é grande. E todo mundo com intuito positivo pra falar assim, não, isso aqui eu ouvi dizer que ajuda a curar o câncer. Normalmente assim, né? Ou então, isso aqui ajuda pra proteger você dos efeitos desse tratamento aí que é terrível. Eu ouvi dizer que a quimioterapia é terrível, isso aqui ajuda a proteger. Toma esse negócio, pode ser que ajuda a proteger, porque a quimioterapia nem vai fazer efeito, coitada. Vai passar direto lá usando essas coisas, né? Então tem que ter cuidado. Obrigado. 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 Obrigado.